Cursos EAD do Senai, cursos gratuitos online do Senai. Hoje o nosso vídeo fala sobre isso, atendendo a pedidos aí do canal. Vamos para o computador sem mais enrolação. Só que antes, não se esquece de se inscrever no canal. Estamos chegando nos 6 mil inscritos, tá? Às vezes esse vídeo está saindo aí e nós já batemos os 6 mil inscritos. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom, galera? Convoca sua tia, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Manda eles para cá para o Estudante Online. Fala que aqui tem coisa boa e vamos para o vídeo. Nossas redes sociais aparecendo aqui na tela, nosso site também. E é isso aí, vamos lá. Bom, galera, esse aqui é o site, tá bom? São 27 cursos que o Senai oferece totalmente grátis. Cursos interessantes de se fazer, rápidos e práticos, tá? Entrando no site, você vai ter acesso aos cursos. E clicando sobre eles, você tem uma breve explanação do que o curso vai falar. Clica em um aleatório aqui, esse Matemática Básica e Inclusão Digital. E aqui tem, ó, conteúdo programático, cargo horário, duração, certificação. Certificado é grátis, tá? Certificado é gratuito, basta você concluir 80% do curso que você já tem acesso ao certificado. Eu achei interessante, galera, porque o site está tão preocupado com o aluno que ele oferece aqui nesse primeiro slide, ó. Acesse aqui para instruções de cadastro e realização do curso. Ele oferece um passo a passo de como se inscrever nos cursos. Então, eu abri aqui o PDF, inclusive vou deixar no link da descrição, que aí você tem um passo a passo de como se inscrever nos cursos, ó. Acesse, aí ele vai dois, para inscrição, escolha o curso, papapá. Então, é muito fácil. Você vem aqui, escolhe o seu curso, por exemplo, desenho arquitetônico, um curso aleatório que eu cliquei aqui. Você vem aqui, ó, quero me inscrever. E quando você clica em quero me inscrever, ele abre uma página para você, ó, não sou cadastrado, tá vendo? Você clica não sou cadastrado e você vai fazer todo o seu cadastro e aí você pode ter acesso ao curso. São 27 cursos ao total. Um dos cursos que eu queria destacar é exatamente esse aqui, ó, comunicação efetiva, administrando seu dinheiro. Outro que eu achei interessante foi esse aqui, matemática básica e inclusão digital. Para você que quer ser arquiteto, ele tem um cursinho aqui de desenho arquitetônico, tá? Muito interessante. Legislação trabalhista, se você quiser conhecer. Tecnologia da informação e comunicação. Então, são cursos muito interessantes, todos gratuitos, todos online, 100% online e com certificado. Então, atendi o pedido aí de algumas pessoas que pediram para falar sobre os cursos do Senai, tá bom? Acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. dê like se vocês gostaram, se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever no canal. Nosso canal tá crescendo, hein? Se inscreve aí. E no nosso site também tem muita coisa lá. Bagas de estágio, eu falo sobre concurso, falo sobre vestibular. Tá tudo aí, tá tudo aí na descrição, tá aparecendo aí, vocês já sabem, tá? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.